Ei! 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 É, meu amigo falou que é bom, quero pegar também Desculpa falar desse jeito, mas se eu te pegar não conto pra ninguém Sei que você gosta de negrão e quer me pegar também Não adianta se fazer de santa, conheço seu tipo, não vem que não vem De beijo lembro o que ele falou Olhar pro seu corpo me dá calor Não olha assim pra mim, eu sei que você gosta quando te tratamos assim Pode me usar, pode ficar à vontade Pode brincar do que quiser comigo Quatro parênteses é intimidade É lente condensado, não compito, não Me fale, não, que eu não aceito, não Só quero ouvir, não pare, não, não, não Me fale, não, que eu não aceito, não Só quero ouvir, não pare, não, não, não É, meu amigo falou que é bom, quero pegar também Desculpa falar desse jeito, mas se eu te pegar não conto pra ninguém Sei que você gosta de negrão e quer me pegar também Pode me usar se fazer de santa, conheço seu tipo, não vem que não vem De beijo lembro o que ele falou Olhar pro seu corpo me dá calor Não olha assim pra mim, eu sei que você gosta quando te tratamos assim Só pode ficar à vontade Pode me usar, pode brincar do que quiser comigo Pode brincar Pode brincar Isso é intimidade Vem que vem, é lente condensado, não Me fale, não, que eu não aceito, não Só quero ouvir, não pare, não, não, não Me fale, não, que eu não aceito, não Só quero ouvir, não pare, não, 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 não Vem, vem, vem Pode me usar, pode brincar Pode brincar Pode brincar Pode brincar Isso é intimidade, é lente condensado comigo Não, me fale, não, que eu não aceito, não Só quero ouvir, não pare, não, não, não Me fale, não, que eu não aceito, não Só quero ouvir, não pare, não, não Não, me fale, não, que eu não aceito, não Só quero ouvir, não pare, não, não, não Não me fale, não, que eu não aceito, não Só quero ouvir, não pare, não, não, não